Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta reunião. Estamos iniciando a reunião da Comissão de Saúde e da Assembleia Legislativa. Lembro, senhora deputada, senhores deputados, que após esta reunião teremos uma audiência pública para debatermos a atual situação do combate à pandemia, e por solicitação da bancada do PT e também da Associação Vida e Justiça de Santa Catarina. Discussão e votação da ata da reunião anterior. Consulto se há alguma retificação a ser feita na ata que foi encaminhada aos senhores deputados, senhora deputada, não havendo os deputados, deputadas estiverem favoráveis, permaneça como se encontram. Aprovada a ata da sessão anterior. Sinopse de correspondência e outros documentos recebidos, temos o ofício 28-20-2021 da Secretaria de Estado da Saúde, em resposta ao ofício 127, que encaminhou o ofício 88, advindo do Sintel, por meio da qual solicita a inclusão dos trabalhadores de instalação e manutenção de telecomunicação no grupo prioritário do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. A Secretaria encaminhou resposta, informando que os profissionais supracitados já estão incluídos no grupo prioritário para vacinação, e a Comissão de Saúde já encaminhou também em cota desse ofício ao Sintel. O ofício 29-62-2021, também recebido da Secretaria de Saúde, em resposta ao ofício dessa comissão, que solicitou a inclusão de pessoas com quadro de esquizofrenia severa e retardo mental no grupo prioritário para vacinação da Covid-19. encaminharam a informação, esclarecendo que as pessoas com retardo mental severo, elas já se enquadram no grupo prioritário de deficiência permanente. Então, já foi contemplado isso também. O ofício 29-58, recebido da Secretaria de Estado da Saúde, noticiando aí essa dificuldade, o momento atual, a preocupação com a variante delta, fazendo alerta, pedindo aos hospitais para permanecerem atentos do conhecimento desse ofício, e lembro que logo em seguida, depois, nós vamos ter audiência pública em que esse assunto estará também em pauta. Ainda nos expedientes, o ofício 29-82 da Secretaria de Estado da Saúde, em resposta ao ofício 176 dessa comissão, na qual solicitou o ressarcimento dos valores para a hemodiálise das prefeituras em gestão plena. Encaminharam a informação, esclarecendo que a SES providenciou o termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro aos contratos dos prestadores atualizados com a SES e com relação às dificuldades apresentadas pelos prestadores dos serviços de terapia renal substitutiva, a SES elaborou uma proposta que contempla todos os serviços no âmbito do Estado. Dessa forma, a Comissão de Saúde já encaminhou à Sociedade Catarinense de Nefrologia o referido ofício Resposta também. E, por fim, o ofício 85-21, de autoria da Câmara Municipal de Criciúma, que questiona a possibilidade de realizar uma parceria entre Emosc e laboratórios públicos, particulares, consultórios, médicos, casas de saúde e hospitais, a fim de conscientizar a população para a importância da doação de sangue, do conhecimento desse ofício. E sugiro também, como eles questionam aqui a possibilidade do Emosc fazer convênios, sugiro que encaminhemos cópia desse ofício ao Emosc também para análise da possibilidade sobre a questão levantada pela Câmara de Criciúma. Consulto os deputados, podemos dar esse encaminhamento, ok, com a concordância da deputada e dos deputados. Encaminhamos, então, cópia desse ofício também ao Emosc. Ordem do dia. Deputado Maurício Scudillac, V. Exª tem um projeto para relatar? Sim, presidente. Pois não. Eu lembro que tenho para relatar o projeto de lei 132.1-2021, de autoria do deputado Ivan Ar, que altera o anexo 2º da Lei nº 17.335, de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre instituições de dados e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para instituir a Semana Estadual de Valorização dos Profissionais da Saúde. O projeto de lei em apreço foi lido na sessão plenária de 28 de abril de 2021, teve sua admissibilidade aprovada nos termos da emenda substitutiva global apresentada pelo eminente deputado John Amin na Comissão de Constituição e Justiça em 13 de julho e 21. Em 22 de julho, fui designado relator pelo excelentíssimo presidente desta comissão. de acordo com o autor, na pandemia que se alastrou pelo mundo inteiro, são os profissionais da sua saúde que estão mais vulneráveis à infecção pelo vírus. Mesmo assim, não pode se furtar de encarar esta nova doença, visto que compõe a linha de frente ao combate à Covid-19. Muitos, inclusive, são acometidos pela doença e, infelizmente, alguns não resistem às suas complicações. Portanto, não restam dúvidas sobre a relevância do serviço essencial desempenhado por esses profissionais e a necessidade de valorizá-los cada vez mais. Nessa esteira, concluo que o projeto é, enquanto se apto para apreciação no plenário da Augusta Casa Legislativa, entendendo ser meditório de interesse público e ainda aproveito para elogiar pela ideia desse projeto para os profissionais de saúde e merece todo o nosso respeito, apoio e gratidão. Ante o exposto, sou pela aprovação do projeto de lei 132.1 de 2021, de autoria do ilustre colega deputado Ivan Nats, na forma da emenda substitutiva global apresentada pelo deputado João Amin. É o relatório, senhor presidente. Não, está em discussão o parecer ao projeto de lei 132.2021, de autoria do deputado Ivan Nats, que altera o anexo 2 da lei 17.335 para instituir a Semana Estadual de Valorização dos Profissionais de Saúde. Deputado Vicente Caroprezo. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Eu acho extremamente importante que se faça essa... que tenhamos essa data, essa semana, enfim, e que não seja apenas para entregar diplomas e títulos para as pessoas, que isso seja realmente... Eu não sei o que está no bojo do projeto, mas a maior valorização que tem é da segurança e condições de trabalho a esses profissionais. Valorizar principalmente a questão salarial e valorizar tendo o reconhecimento dessa peculiaridade dessas profissões que compõem os profissionais de saúde. Por isso, seria muito interessante se o autor estivesse aqui explicando para nós qual seria a real intenção. Porque, como se viu e como se vê ainda, e como veremos muito ainda para frente, tem muita água para rolar, não apenas em relação à Covid, mas no dia a dia não é fácil. O dia a dia de um hospital que recebe pronto-socorro, tanto de criança quanto de parturientes, como de adultos, é muito pesado. E a valorização dessas pessoas, da ponta principalmente, é oferecimento de condições de trabalho, incluindo treinamento, incluindo apoio psicológico, incluindo EPIs, enfim, toda a gama de suporte que deve ter um profissional de saúde para exercer na sua plenitude a sua missão. Então, é uma pena que o autor não esteja ou que quem redigiu o substitutivo global para saber o que foi incluído tudo e quais são as estratégias desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Só para afirmar que o autor não faz parte da comissão, então, ele não teria como estar presente, a não ser que a gente tivesse convidado. Mas ele institui a semana, o colega Carol Prezo, e a Secretaria da Saúde e o Governo do Estado vão estudar as ações mais importantes a serem desenvolvidas. E, como disse a vossa excelência, acredito que até momentos aí de valorização, não só através de ações, de elogios, de entrega de diploma, de reconhecimento, mas até os próprios aumentos salariais, entendendo o governo que vai regulamentar essa semana, possa realmente atender. Ficou comprovado, nesse momento da pandemia, a importância dos profissionais da saúde, o trabalho, muitas vezes, anônimo que eles fazem, que a sociedade não percebe. É só a gente ir uma noite, num pronto-socorro. Eu, uma noite, aqui em São José, estava indo a Palhó, senti que a pressão estava alta. E eu fui ali no Hospital Regional de São José para medir a pressão. E, quando eu cheguei lá, até me atenderam rapidinho, já em dois, três minutos, mediram ali a pressão sanguínea e tal, e daí me colocaram numa outra ala de espera e, quando eu vi o número de pessoas ali sendo atendidas, ainda gente no corredor, gente em maca, eu desisti e fui embora. Eu vi que o meu problema não podia tomar o lugar de uma pessoa daquelas ali. E os profissionais se multiplicando ali para atender toda a demanda. Então, eu digo, quem chega com uma urgência num hospital, num pronto-socorro, com um filho, com um pai, com um avô, é que dá valor realmente para o trabalho que esses profissionais fazem aí. Então, acredito que o governo poderá regulamentar, até com o apoio de vossa excelência, deputado Saret, talvez da comissão, no sentido de estabelecer uma série de ações nessa semana aí de valorização dos profissionais da saúde. Obrigado, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação os senhores deputados, senhora deputada, que se concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Mais alguma matéria, deputado Maurício? Não, senhor presidente. Era a matéria que tínhamos a relatar. Obrigado. Obrigado. Tenho em mãos o seu relator do projeto de lei 164-2021, a qual passo fazer a relatoria com a autoria do deputado João Amin, altera os anexos da lei 17.335, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festivas, e festividades alusivas no âmbito de Santa Catarina, para instituir o dia estadual de proteção do aleitamento materno e modificar a data da realização da semana do aleitamento materno. Cole-se da justificativa do autor que o presente projeto de lei visa instituir o dia estadual de proteção ao aleitamento materno, tem como por base a iniciativa da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, fundada em 1979, pela união dos grupos de interesse público que trabalham em todo o mundo com o objetivo de contribuir para a redução da morbidade dos bebês e crianças pequenas. A matéria em comento foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça na data de 27 de julho de 2021, em seguida foi remetida à presente comissão onde avoquei para a relatoria. o voto. Inicialmente verifico que a matéria se coaduna perfeitamente com a temática dessa comissão, notadamente pelo evidente interesse público que se traduz na proteção integral e universal que toda criança tem direito. A amamentação é um momento de trocas entre a mãe e o bebê quando o bebê sente toda a proteção, o amor e a saciedade promovida pela mãe e a mulher sente-se plena pois é para seu filho fonte de amor, alimento e é o melhor alimento do mundo inclusive. Nesse sentido a inegável importância de instituir o dia 21 de maio como dia estadual de proteção do aleitamento materno e salutar a transferência da semana do aleitamento materno para que a mesma coincida com o dia 21 de maio. Isso porque como ressaltado na justificativa do autor é necessária informação continuada sobre a importância do aleitamento materno. Portanto, toda ação tendente a assegurar a amamentação é louvável e de extremo interesse público. Razão pela qual nós termos do artigo 79 do Regimento Interno na condição de relator no âmbito desta comissão voto pela aprovação do projeto de lei 164.9 barra 2020. Está em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir o coloco em votação os que votarem favorável permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório. Senhora deputada, senhores deputados, a matéria que tínhamos para a ordem do dia, presente reunião eram estas. Lembro que logo em seguida às 9h15 temos a nossa audiência pública que vai tratar sobre a situação atual da Covid em Santa Catarina e também com foco para o atendimento às pessoas que foram acometidas pela Covid, que tem sequelas, teremos a participação especial da Associação Vida e Justiça e também do Secretário de Estado da Saúde e uma série de convidados. Consulto se alguém desejaria fazer uso da palavra ainda na reunião ordinária. Não havendo, dou por encerrada a presente reunião ordinária, lembrando então 9h15 iniciaremos a audiência pública. Muito obrigado aos senhores e às senhoras, tenham todos um bom dia. Obrigado. Obrigado.